Eu fui convidada pelo Henrique, igual para ser co-curadora, junto com ele, em um projeto com uma grande diferença de características dos artistas. A gente pensou muito nessa diversidade. A ideia é acompanhar esses processos de cada um desses grupos com encontros e com conversas. A ideia também é, nesse diálogo, escrever alguns textos e poder disponibilizar esses textos. O curso também é o mesmo radical que dá corpo à palavra corsário. Daí, dentro da ideia de corsário dos navios ingleses que enviavam para a retagadinha, para o governo inglês, a gente pegou essa palavra porque ela tem, além desse sentido da pirataria, também é uma pirataria meio que pode ser... Não não é pirataria, é com permissão do governo, digamos. Então, a gente vai fazer uma produção de gravações que seriam mais independentes, mas com um certo caráter de pirataria. Vocês vão participar dessas gravações num estúdio completamente... Faça você mesmo, que todos os equipamentos são feitos para o estúdio, e construídos tudo vai ter essa cara de que você pode fazer, e aquela informação circular, gravar aquilo, fazer tudo aquilo desde o princípio até o final. O curso também é um conjunto de sardinhas no mar antes de serem enlatadas. Então, essas latinhas, pensando na música, que seria o estado anterior da música enlatada. O curso é uma manifestação do carnaval, que um pouco desapareceu nas cidades, que era daquelas carreatas de carro, daquela brincadeira de carnaval na rua, que agora ficou mais institucionalizada também. Então, seria um estado anterior do carnaval, que não é aquele carnaval da avenida, da passarela. Seria um carnaval ainda mais democrático, que todo mundo pode entrar e se juntar, e não uma coisa que tem regra, competição. Ainda é uma, digamos que tem um caráter mais de diversão e de fazer porque tem vontade, tem um ímpeto de fazer e não para receber alguma coisa no final já institucionalizada. É uma ação, mas também tem uma cara de instalação porque tem um espaço físico, mas o que importa é o que vai acontecer dentro daquele espaço físico e não instalação como espaço arquitetônico ou escritório. O seguinte, o nosso trabalho, como surge do poema da Gabi e da Gabi, trabalha com praticamente três palavras, saturação, memória e esquecimento. Como é que o nome é? Eu quero aprender a esquecer, a não esquecer. Eu quero aprender a não colecionar o tempo. Preciso aprender a não colecionar o tempo. O projeto nosso é trabalhar com interação dentro dessa estrutura do poema dela, fazer uma relação de saturação de som e da imagem da pessoa ali. Então basicamente tem uma câmera, um microfone, uma iluminação específica que tem que preparar o espaço e vai ter três projetores e um sistema de sítio. A ideia da interação é que a pessoa faça algum movimento, faça algum gesto sonoro na frente do microfone e isso vai ser captado e capturado do som e a imagem daquela pessoa que depois vai ser projetado dentro de um processamento, dentro de um modo de composição, dentro de um esquema que trabalhe com essas três palavras. com a ideia de saturação da imagem, com a situação e do som, sobreposição e a ideia de esquecimento. Essa saturação vai rolar a partir da sobreposição da imagem das pessoas. E o som, isso já é mais claro, vai sobrepor o som mesmo da voz às pessoas em camadas de profundidade. E fazer com que o som, cada fala tenha algumas cintilanças, a partir de uma anula espectral da voz, a pessoa cria lá algumas cintilanças do próprio espectro da voz. Então, com o tempo, com as interações, tem que ser uma massa de sons tônicos. Estamos fazendo o projeto Iluminações por Conexões Sonoras, que é uma dança e uma composição sonora baseada em cálculos e experiências empíricas de captação sonora da luz. Nós fizemos algumas reuniões já, alguns experimentos corporais e performativos e provavelmente faremos um processo imersivo de um dia, com sete apresentações de 33 minutos, em que nós captamos o som da luz e fazemos um processo de vivência da luz e esses corpos dançam relações científico-mitológicas da iluminação com o processo humano. Em 11 movimentos. Um primeiro movimento de escuridão sem forma, com o rumor de um som abaixo e acima da escala de escuta humana, 20 Hz e 22 kHz. Então, o primeiro momento de densificação da ambientação da escuta. Uma primeira explosão em vídeo com o ruído branco e com o átice sonoro. O primeiro momento que seria uma representação quitte e tosca do Big Bang. E depois a gente tentou imaginar o que seria uma história da vivência da luz pela espécie. Desde as velas, passando pela luz a gás, passando pelo aumento dos centros urbanos, da utilização e da descoberta das cartografias celestes, a descoberta dos diversos materiais químicos, até chegar numa industrialização da iluminação. Isso também passando em um movimento paralelo pelas diferentes gamas de cores que ligam a chakras e a relações religiosas com a luz, que denominam certos tipos de espaços ou terreiros ou desenhos de formas geométricas. Uma modulação das formas arquitetônicas, desde o ponto para a linha, para o plano, para os desenhos arquitetônicos de formas geodésicas, passando para a tridimensionalidade, para a movimentação dessas tridimensionalidades em objetos fractais, até chegar a uma organicidade da luz como ente vivo. E, sonoramente, isso também acompanha uma história da música, que viria dos mantras, pelas ondas, pelas harmonias, pela tonalidade, pela heterotonalidade, pela sintonalidade, pela música espectral, voltando ao ruído, e podendo deixar o público, no final, como silêncio meditativo. O projeto, ele parte de uma ideia de que três diferentes camadas vão coexistir num espaço de tempo. Esse espaço de tempo vai ser algo entre 40 e 50 minutos. E essa coordenação das camadas vai seguir alguns aspectos definidos por uma estrutura. se uma camada específica vai ter atividade ou não. O quanto a camada tem de prioridade em relação às outras camadas. E essa estrutura também vai definir uma série de interações entre as camadas. Eu quero trabalhar com uma composição de movimento, da parte da minha movimentação, que ela vai sendo criada de acordo com diferentes atritos que eu posso criar, de meu apoio com outros lugares e suportes no espaço. que a principal coisa pra mim é criar um desafio com a força da gravidade. Enfim, conseguir compor com isso, que eu acho que é o mais difícil. A gente vem trabalhando com uma ideia de recontextualização de objetos de uso cotidiano, pra questão musical. E a gente vai trabalhar nesse projeto especificamente com luzes, onde a gente vai ter alguns elementos sonoros, mas as ações vão se dar basicamente com a manipulação de objetos luminosos em geral. A gente vai ter interação de objeto magnético com tela de computador, tubo de raio catódico, computador antigo. Bom, música lida basicamente com estrutura. O fato de lidar com estrutura significa que existe uma posição que permite um certo distanciamento em relação à ação. Ou seja, existe uma reflexão e uma atitude crítica em relação ao que se produz. Por outro lado, também é possível se pensar que essa atitude crítica e reflexão significa que a produção musical não lida com valores normalmente tidos como musicais. Ele tem uma origem no romance conhecido do Machado de Assis e, ao mesmo tempo, ele retrabalha alguns materiais que a gente trabalhou numa pesquisa de uma peça de teatro que a gente fez ano passado que se chamava Capitude Esterrada. Como em todo o processo teatral, a gente produzia uma série de materiais que pareciam apontar pra uma outra coisa que não tinha lugar dentro da peça. Principalmente no que dizia um certo trabalho musical vocal que a gente começou a desenvolver. A gente achou que podia dar margem pra um outro trabalho que agora nós estamos encontrando esse espaço pra realizar isso dentro de Conexões Sonoras. onde existe uma grande abertura pelo acaso e não só pelo acaso, mas como da não realização da intenção daquilo que está sendo pedido. Porque em certos momentos existem certas, digamos, instruções contraditórias e, por exemplo, momentos em que existem instruções que levam a uma obstrução da emissão vocal em vez de um tipo de emissão vocal específica e as próprias ações propostas elas não são feitas com vistas a realizar, por exemplo, uma cena, uma ação narrativa acabada. Muitas vezes vai ser um resultado que se aproxima muito mais do performático do que alguma coisa propriamente, digamos, musical ou teatral no sentido mais tradicional. Vai ter uma parte eletroacústica, onde as vozes vão estar amplificadas então os sons da voz ao vivo vão estar também interagindo com sons pré-gravados, trabalhados, principalmente sons de voz pra criar também uma série de jogos de presença e ausência dos elementos. Existe um romance, por exemplo, por trás e essa narrativa não aparece. É mais como se a gente estivesse pegando curtos-circuitos dentro da narrativa. Tem a campainha. Falou. Henrique Porterão.